Inovação, introdução aos cuidados, no curso de cuidador de idosos, para o cuidador investigar as causas de esgotamento, cuidados e gerontologia, as origens do cuidado, conforme os autores Milton Fortuna e Jorge Melo, notícias sobre idosos, bem como comentam o seu último e-book. Novidades na gerontologia, as necessidades da atenção constante, a possibilidade de burnout, saiba o que tem de mais avançado quando se trata de cuidados. O cuidador profissional conheça tudo que o NetWeaving quer proporcionar para você se relacionar amigavelmente de forma completa.